Você vai vencer. Você vai vencer. Não tira a sua vida, não. Não é o fim, não é o fim pra você. Às vezes as pessoas não entendem por que eu choro. Eu sinto a dor. Eu sinto literalmente na minha pele a dor, a tristeza de alguém. Alguém nesse momento que já lutou tanto. Já pelejou tanto. E você não consegue resolver essa situação. E você estava aí, triste. Desesperada, desesperado. Sentindo essa dor, essa angústia no seu peito. E o Senhor me trouxe aqui pra lhe dizer. Não é o fim. Tem jeito, sim. Deus vai abrir uma porta de escape pra você passar. Aleluia. Eu vejo a mão do Papai do Céu descendo. Aleluia. Aleluia. Eu vejo literalmente a mão de Deus descendo aqui. E aonde você levou pedrada? Aonde você levou palavras de dor, de angústia? Palavras que dilaceraram o teu coração. Ah, essa mão santa, misericordiosa. Ela está passando. Está curando. Erequimia na cheia. Oh, essa mão está passando. Essa mão está curando. Essa mão está trazendo, sabe? Alívio. Eu estou vendo a mão de Deus passando sobre a cabeça de alguém. Aleluia. Alguém que está ligado nesse momento está sentindo o que eu estou sentindo. A mão de Deus está descendo. Ela é mar cheia. Está passando a mão santa. Olha aí, ó. Olha essa mão gloriosa. Ei, cheia. Que massa. Olha a mão santa dele. Está passando aí, ó. Olha aí a mão dele, ó. Olha a mão dele aí, ó. Arrancando essa dor. Olha a mão dele aí, arrancando esses traumas. Olha. Olha a mão dele aí, arrancando, olha. Olha a mão dele aí, ó. Atirando. Era marrachumica la marsebi. Ele marrachana era maia. É. O Senhor está tomando pela mão direita de alguém aqui. E está colocando de pé. Aleluia. Na posição que o Senhor te chamou. A posição de soldado valente. A posição de soldado valente. Que não se curva diante das adversidades. A guerra não acabou. Não é o final. Não. Não é o fim, não. Não é o fim. Não é. Não é o fim. Avance um pouco mais. Eu sei que você está cansada. Eu sei que você está cansado. Você já lutou demais. O Senhor está dizendo agora que é tempo de você descansar no colo dele. Mas não é tempo de você se entregar. Aleluia. Avançar de joelho. Aleluia. Às vezes no silêncio. Tudo isso é arma. Tudo isso é ferramenta. E isso. E isso. Te mostra que você é um valente. E que você é mais do que vencedor. Que você não abriu mão. Levasse-a. Levasse-a. Oh. Oh, minha filha. Oh, meu filho. Tudo o que você quer deixa esse mundo de dor. Tudo o que você quer é ir para um lugar. Onde tudo é muito lindo. Para um lugar onde não tem traição. Para um lugar onde não tem dor. Tudo o que você quer é ir para um lugar. Onde não há. Ingratidão. Onde não há. Arrogância. Soberba. Egoísmo. Esse lugar existe. Esse lugar é o céu. Ai, dirimi calamai. Esse lugar. Aleluia. É a Nova Jerusalém. Nós iremos para lá. Não vai demorar muito, não. Mas quem vai te levar para lá é o Senhor. Levante a sua cabeça. Deus ainda tem projeto contigo nessa terra. Não tira a sua vida não, pelo amor de Deus. Não. Por causa da injustiça de alguém. Por causa da ingratidão. Por causa da traição. Não faça isso. Deus tem um grande projeto ainda contigo. Por isso que Ele ainda permite. Ele sabe da sua dor. Ele sabe do que você tem passado. Do que você tem vivido. Ele sabe de tudo. E sabe do que Ele ainda permite que você ainda vive nessa terra. É porque Ele ainda tem projeto contigo. É porque Ele ainda tem projeto contigo nessa terra. Levante a sua cabeça no nome de Jesus. E receba o abraço de Papai do Céu. Receba o abraço. Receba o consolo. Receba a força. E saiba que essa lágrima derramada. Papai do Céu está colhendo tudinho. E vai ter recompensa. Vai ter recompensa. Você vai ver. Vai ter recompensa. Você vai ver. Vai ter recompensa. Eu vejo literalmente o Senhor arrancando a dor do seu coração.